É preciso ser feliz. Meditação guiada. Talvez você tenha lido o tema dessa meditação e pensado que eu enlouqueci. Como assim ser feliz numa hora dessas? Sim, você pode ser feliz, mesmo numa hora dessas. Porque ser feliz não é estar em estado de graça num deleite total. Ser feliz é dar-se conta de que apesar de tanto sofrimento, de tanta dor, ainda estamos aqui, vivos. E melhor ainda, podendo ajudar os outros, salvando vidas. Ser feliz é uma escolha. Posso não estar alegre agora, posso até sentir vontade de chorar. Mas no meio do caos e da exaustão consigo encontrar uma brecha, uma pequena pausa. E perceber que apesar de tudo, ainda tem muita coisa boa acontecendo. No mundo de fora e no mundo de dentro. Esse estar feliz não tem nada a ver com ser poliana. Também não é egoísmo nem fechar o olho para o sofrimento do outro. É cultivar sementes de felicidade dentro de mim, para que eu possa oferecer ao outro meu melhor sorriso. O melhor de mim. Vamos começar? Escolha uma postura para meditar. Se quiser, feche os olhos. Respire profundamente umas três vezes e ao expirar, aproveite para soltar toda a tensão do corpo, permitindo-se chegar. Por mais coisas que você tenha para fazer hoje, este é o momento só para você. Sinta a respiração no corpo. Por alguns instantes, vamos acompanhar a respiração. Sentindo o corpo expandindo na inspiração e o corpo se recolhendo suavemente na expiração. Acompanhando os movimentos da respiração no corpo. Inspirando. Expirando. E quando notar algum pensamento ou som te levando para longe, somente perceba isso e volte a atenção para a respiração. Agora, traga à mente alguma situação que te deixou feliz recentemente. Não precisa ser algo grandioso. Algo simples, do dia a dia. Por exemplo, um sorriso à voz de uma criança. Um gesto solidário que você presenciou. Um ato de gentileza que alguém fez por você. E pode ser também um elemento da natureza. Um pôr do sol. O céu azul. O som do vento nas árvores. Qualquer coisa que te traga leveza, conforto, uma sensação cálida no peito. Se possível, acesse essa experiência de maneira mais profunda. Em vez de se entreter nessa história de felicidade, que tal sentir a felicidade? Essa paz no corpo. Se espalhando por todo o corpo, como um chá ou chocolate quentinho, num dia frio de inverno. Note onde essa sensação acontece. No tórax, perto do coração. E qual a temperatura? Talvez ela traga um leve relaxamento nos músculos da face, nos ombros. Um pequeno sorriso. Não se preocupe em sentir grandes coisas. A ideia não é provocar grandes êxtases, mas entrar em contato com a serenidade, com a paz que pode surgir nesses momentos. Felicidade é isso. Felicidade é isso. É poder estar em paz com o que está acontecendo neste momento. Uma quietude amável. E deixando agora essas imagens no pano de fundo da experiência, explore um pouco mais as sensações corporais, abrindo-se para qualquer experiência agradável que possa surgir. Inspirando, expirando, Será que podemos notar alguma sensação agradável no corpo neste momento? Por exemplo, se a respiração estiver mais lenta ou profunda, podemos perceber como isso pode ser prazeroso? Ou talvez o contato do ar na pele do rosto, a suavidade das mãos? Que tal deslizar as mãos devagarinho uma na outra, sentindo a maciez, o toque, e perceber como isso pode trazer paz, felicidade, naturalmente? Se quiser, leve as mãos ao rosto e perceba a sensação agradável. As mãos aquecendo o rosto, a nuca. Podemos até deslizar suavemente as mãos pelo pescoço, fazendo uma massagem suave. Sinta como seu corpo pode ser sua própria fonte de felicidade. de conforto neste momento. E deslizando as mãos pelos braços, um carinho suave, gentil, deslizando, distensionando, relaxando, acalentando. Podemos soltar os braços e deixar que descansem. E acompanhando a respiração, o corpo, e se abrindo pra perceber mais alguma sensação agradável. Caso não surja mais nada, ou se houver algum desconforto, talvez seja possível observar mais atentamente e ver que essa dor ou desconforto está provavelmente numa parte do corpo, não em você inteiro. perceber a ausência de desconforto em certas partes do corpo também pode ser algo prazeroso. E se tudo falhar, perceba que você está suficientemente bem para estar aqui neste momento. Neste momento, está tudo bem. E isso, por si só, já é um motivo para estar feliz. Isso não é jogo do contente. É clareza, lucidez. E aos poucos, começa a expandir a consciência, se dando conta do corpo como um todo. Sentindo o peso, o contato com a superfície de apoio. E antes de finalizar a prática, que tal cultivar uma intenção de continuar desperto para o agradável ao seu redor? Sentindo felicidade por ver o mundo ao redor, escutar os sons, conectar-se por meio dos sentidos. Tanta felicidade é possível simplesmente porque você está vivo. Aos poucos, finalizando a prática, e quando estiver pronto, abre os olhos. Sorria. Você está vivo. Arrosina. Arrosina. Carianza. Arrosina. Obrigado.